DJ Renan, o DJ celebridade Eu vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota Vou empurrar na xoxota E porra nelas e porra E porra nelas e porra E porra nelas e porra E porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra E se foda porra toda E tem catorze eu to botando E se foda, e se foda, vou botar E se foda, e se foda, vou botar Botar, 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 botar Botou na 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 Da gravando? Da gravando? Então grava lá de mamãe Grava lá de mamãe Primeira vez, tá gravando Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Eu vou empurrar na xoxota Empurra nelas e borra Empurra nelas e borra Empurra nelas e borra Empurra, empurra, empurra E se eu foda porra toda encrenca E se foda, e se foda, e se foda, e se foda, vou botar Bota na boca Tá gravando? Tá gravando? Então, então grava ela de mama Grava ela, grava ela de mama Primeira vez tá gravando